ae tamo aqui indo para o enaf tá vendo minha cara de fitness né então vai ver já faz uma caminhada de 18 quilômetros antes de chegar no recinto devido a milhares de pessoas vamos que vamos vamos começar tudo fitness eu já vim para a comida eu já acabei vindo parar na comida é sempre assim você vem no negócio que é para fit ficar fat amiguinhos vamos começar a reforma da casa tá vendo essa parede ela vai se modificar tá vendo essa outra parede lá embaixo tá vendo ela também vai se modificar aguarde café café para começar a obra vamos dar uma pequena lixada só para sair o grosso arrumar esses pedacinhos aqui ó tem que quebrar e passar um polinho úmido daqui a pouco vou mandar ver na a a a a a Tchau, tchau. Olha, vai ter que arrancar o pedaço aqui do secadecimento antigo, aí fazendo a massa da alegria. São 30 anos de pedreiragem, meu irmão. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que tá ficando. Valeu! Estamos no segundo dia para limpar a... para ver que é... Estamos no... nem sei se o segundo dia é o quarto, porque ele já tá trabalhando lá. Estamos deixando a casa toda, arrumando essas massas, esses lugares pequenos de retoque. Agora a gente vai começar a pintar a parede. Comecei a zoar a fazer uma brincadeira aqui. Agora a gente vai começar a pintura e eu tô aí... Olha que bonito pra final. Na verdade, a gente vai pintar tudo aqui de azul. Só tô dando uma brincada aí. Azul retrô? Azul retrô, vamos lá. Ó, o que eu li foi isso. Já reparo. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Olha a nossa obra de arte. A gente vai fazer uma pintura orgânica. E aí pessoal, estamos aqui para quase finalizar a obra dessa casa, que não acaba nunca quando você vai mexendo. Então a gente já está chamando de obra acaba nunca. Então como vocês podem ver, aí tem esse pedaço que ficou aqui, que é da onde tinha uma certa infiltração de água. E aí já arrumou, já passou aquele selante, já passou aquela coisa que não vai deixar a água infiltrar mais, tomar água. E aí agora a gente esperou 15 dias para começar a pintar. Vamos pintar de azul marola. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos. Estamos preparados. Vamos. 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 Olá, sou a Tati Sequeiro e você está no canal Livralhada da Tati. Gente, só para esse vlog não ficar muito aleatório de coisas que aconteceram há muito tempo, na eternidade da minha vida, eu vou deixar aí o que eu estou lendo. Eu estou lendo Alguém para Correr Comigo, do David Grossman, é um livro enviado pela TAG, da TAG Curadoria. Estou achando interessante até, vamos ver o que vai dar isso daí, né? Estou aqui com um no Kindle, que é To The Sky Kingdom, da Tam T. Ai, gente, quando eu comecei a ler esse livro aqui, que é um e-book que estava lá solto, sabe aquelas coisas que a Amazon te dá? Eu falei assim, vamos ler isso aqui, vamos ver o que é. Quando eu vi era de um dorama, meu Deus, um livro de um dorama! E eu já tinha assistido esse dorama e achei muito legal, eu estou amando. Só que só tem em inglês, eu não sei se tem em português. Estou lendo A Vida Invisível, de Euridice Guzmão, da Marta Batalha. Já estou aí na página, deixa eu ver, 59, até que está bom, hein? E é para o Leia Mulheres. E eu estou gostando muito da linguagem da Marta Batalha, gente, que coisa mais legal. Ela tem umas sutilezas, assim, umas ironias que ela fala, sabe? Eu já até marquei aqui algumas coisas. É engraçado que ela tem, assim, umas técnicas de guerrilha feminina, que está escrito assim. Então, uma das técnicas da guerrilha feminina, que ela diz assim, é o combate por omissão. Aquele que impede os homens de dizerem não. Maravilhoso isso aqui! É muito, muito bacana, né? E o outro é combate por repetição. Aquele que leva os homens a dizerem sim. Maravilhosa! Muito, muito legal! E eu estou conversando com o livro, eu estou escrevendo no livro, porque é muito bacana. Eu não tenho com quem comentar, vou comentar comigo mesma no meu livro, né? É óbvio! Você faz isso também? Ou é só eu? É só a loucura minha? Sei lá, né? Bom, enfim, é isso, gente. Comecemos o ano 2023 com muito amor e esperança no coração. E vamos que vamos! Vou ver se eu gravo mais algumas coisas, alguns vlogs aí. Tá vendo que eu estou aqui, ó? Que coisa mais linda! Estou no meu escritório novo. Tem um cenário novo. Tudo novo! É isso aí! Um grande beijo! Bom, estamos aqui no Natal. Que legal! Muito legal, gente! Estou no meu escritório novo, vamos lá ver. O quanto ele não cai, ele não se sente. Vai lavar ele de novo. O quanto ele não cai, ele não se sente. Se der um vento, ele vai ficar todo molhado. Tô lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A neve nefosa que parou. E tá neve, porque é pra mim o Natal que tá frio. Então, eu acho que os polos estão se divertendo e não avisaram a gente. Eu vou. E aí, tudo bem? Bom, beleza. Feliz Natal. Existem os grandes responsáveis cheios de artistas dessa cidade. Parabéns pra Charanga, essa história maravilhosa. Vamos lá. Banda Master Show. Sabe a regência de Miguel. 20 anos. 40 anos. Música 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 Música